Atenção, é chegado o grande momento. Você vai conhecer um novo mundo de som, luz e grandes emoções. É gostoso ouvir suas emoções a flor da pele. Prepare o seu coração. Chegou o que você tanto esperava. E o sucesso continua. A boa música começa aqui. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu. Tchá, 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 tchá. E nesse malo sei que todo mundo vai. Me não vai. Parece até maluquice e loucura. Tchá, 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 tchá.